E aí galera do Blog Inês, já tem um tempo que eu queria gravar essa entrevista com essas duas lendas de fato da música sertaneja Causou uma grande comoção aí dos dois anos pra cá, quando os dois se uniram num novo projeto Começaram a... artistas sertanejos compareceram na gravação do DVD deles E a emoção nos olhos de cada um que pôde assistir a essa gravação desse DVD Que deu origem a esse projeto e que agora tem essa continuidade também Mostrou pra gente o quanto os dois são importantes pra nossa história Trazem o legado aí de duas grandes duplas da história Milionário José Rico e João Mineiro Marciano Marciano também com alguns anos já de carreira solo E a gente já vinha querendo gravar essa entrevista já de algum tempo pra cá E hoje surgiu essa oportunidade aqui em Uberlândia pra poder relembrar algumas histórias da carreira Poder falar um pouco sobre esse projeto que já tem dois anos, projeto Lenas Tô aqui com duas figuras de fato históricas e lendárias da nossa música sertaneja Milionário Marciano Como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus Como é que tá Marciano? A gente já tinha falado com o Marciano há alguns anos, há algum tempo atrás A gente ainda teve a oportunidade de falar de novo E assim, queria começar falando justamente sobre isso Como é que tá sendo pra vocês, desses dois anos, assim, recomeçar, assim, começar um projeto novo Trazendo um legado tão importante que vocês dois tem pra música sertaneja Um com o Milionário José Rico e o Marciano Fulgão Mineiro e Marciano E depois com já mais de dez anos também de carreira solo Como é que tá sendo isso pra vocês, assim? Ah, eu acho que o artista, ele, por exemplo, o Milionário José Rico teve uma fase muito boa Graças a Deus, aí a gente agradece os nossos fãs E eu tava meio assim, meio paradão E sabe, não sabia o que fazer Aí o Sorocaba ligou lá pra casa E fez essa proposta Que tal fazer uma junção aí com o Marciano Que é também um cantor da Velha Guarda E tá aí, né, sozinho também O que você acha? Falei, ó, eu acho uma boa Achei aquilo tão alegre, assim, uma coisa Renovou uma coisa tão boa pra mim Cresceu dentro da gente Uma coisa, assim, uma coisa que a gente tava, assim, jogado Ah, né? E vai, então, essa ideia eu acho que surgiu Muito, muito boa pra nós O Marciano também acha, também, né, Marciano? Com certeza Com certeza Esse projeto foi muito bom pra gente, né? Cantar com o Milionário foi bom porque A gente já conhecia de vários tempos Desde o começo do início da dupla deles Do início de carreira E eu iniciando minha carreira também A gente já se conhecia, ficamos amigos E eu, entrando nesse projeto Foi muito bom pra mim Porque, além de cantar Com a pessoa que já é sucesso no Brasil inteiro, né? Ele trouxe pro meu lado um repertório maravilhoso, né? Um repertório muito rico, assim Melodias em palavras Um repertório muito bom pra minha carreira Então, somando tudo isso com a minha carreira E a carreira dele Pra mim foi sensacional Foi muito bom Não fica, assim Até é bom pra vocês já falarem também É... Às vezes, uma pressão dos fãs mais tradicionais Os fãs do Milionários é rico Você sentiu alguma pressão do Marciano Assumir os vocais em músicas Em clássicos do Milionários é rico E você, milionário, cantar músicas Que são clássicos Na voz do João Mineiro e Marciano Existiu aquela pressão dos fãs De cada uma das duplas anteriores Com aquela coisa Ah, mas tá substituindo uma coisa Que a gente não queria que entrasse Com aquela pressãozinha Como é que vocês lidaram com isso? Olha A primeira coisa que eu falei do projeto Foi isso Sobre isso aí Sobre isso aí Eu falei Eu entro no projeto sim Mas tem que entender Que eu não sou o Zé Rico Eu não tenho O mínimo da capacidade Pra cantar igual o Zé Rico O Zé Rico era o único Era a única voz Primeira voz Do Brasil, assim Que estava em primeiro lugar Ele também continua Eu falei Eu não tenho capacidade Não tenho talento Pra cantar igual o Zé Rico E substituir Então se tem que substituir Não é comigo, né? Pra mim Tem que criar estilo E até porque Se o milionário falar Vamos cantar No tom do Zé Rico Eu não consigo Eu não tenho Não tenho esse talento Pra cantar alto Igual o Zé Rico Aí nós concordamos Que o milionário Que o milionário fosse mais No tom No tom do meu Daquilo que eu consigo alcançar No meu estilo Tá? E deu certo, assim Agora se os fãs reclamam disso Eu não sei Não, eu acho que Do nosso show Os fãs Graças a Deus Nós estamos Arrastando multidões E o negócio Parece que funcionou Funcionou Exatamente Então a gente sente O povo no show Por exemplo Você vai Abre com A gente abre sempre Com a música Do João Mineiro e do Marciano O povão canta junto Canta o povão canta E não precisa Não precisa pedir não Não precisa pedir Começou a cantar O povo já começa A cantar junto Aí passa por milionários Aí a mesma coisa O povo canta a mesma coisa Quer dizer que Eu acho que o povão Eles concordaram Aceitaram Os dois estilos De música musical Eu acho que eles aceitaram Graças a Deus Nós estamos no caminho certo Deu muito certo Como é que era assim Quando as duas duplas De certa forma Entre aspas Competiam assim Por um mesmo espaço E tudo mais Existia uma concorrência Assim Na época Eu falo dos anos 70 e 80 Como é que era a relação Do milionário Jair Contra o Mineiro e Marciano Daquela época Era boa né Era boa Tinha uma relação Muito boa Muito boa Uma relação Nós fazíamos campanha Juntos É Campanha Ia para o Paraná Fazer aquelas campanhas Políticas juntos Então para nós A gente conheceu O João Mineiro e o Marciano Numa época muito boa Uma época muito rica Começou na carreira Eles começaram na carreira Aí não tinha então Nunca existiu nenhuma Rússiga Entre as duas duplas Não Até que o senhor fala assim Quando surgiu Eu lembro de ver Você falar Marciano Quando falaram do projeto Acho que foi na própria Gravação do DVD Falaram para cantar com o Marciano E você falou assim Com o Marciano eu canto Com o milionário eu canto Com o milionário eu canto E assim Então nunca existiu nada Que desabonasse Assim Falar assim Ah não sei se rola Porque já rolou Um episódio assim Não Não Até porque a gente se dá muito bem Com todas as duplas do meio Todas as duplas São meus amigos A gente se encontrar Sair junto Passear Curtir as noites Junto Então a gente se dá com todo mundo Legal Vou falar um pouquinho Sobre o DVD Para mim Ano passado eu escrevi Sobre os grandes DVDs do ano Para mim tinha sido Foi um dos melhores DVDs Lançados em 2016 No caso Pela qualidade O projeto em si O projeto do DVD Ficou muito bonito Por trazer a temática do circo E eu queria saber de vocês Como é que foi a questão Da escolha do repertório Uma coisa que eu notei no DVD É que trouxe mais sucessos Recentes Do milionários é rico E já do João Mineiro e Marciano Trouxe uns grandes clássicos Acho que talvez Fora os grandes clássicos Assim que não podia faltar Como Estrada da Vida E outros Talvez algumas músicas Como mais tradicionais Do milionários é rico Não entraram dessa vez Mas entraram coisas novas Como Decida Quem disse que esqueci E tudo mais Mais recente Do milionário Jair Como que foi essa escolha Assim Do repertório Na verdade Nem foi a gente que escolheu Nasceu o projeto E O maestro Rodrigo Costa Que fez arranjo E o Fernandinho Que produziu O Fernandinho Do Fernando Sorocaba A gente Ele pediu Algumas opiniões Para o milionário Algumas opiniões Para mim E nós falamos O que nós pensávamos E o que nós Queria que fosse Queria gravar Nesse projeto O que desse O que entrasse certo A minha segunda Era a sua primeira Exatamente Porque fazer a segunda Não é difícil Para fazer a primeira Já é mais difícil A primeira Já É assim Muitos tons altos Que vai Para a segunda Não A segunda é mais maleável É mais fácil De encaixar Por exemplo Eu encaixei a minha segunda Mais na primeira dele Que surgiu O dueto Da dupla Que saiu um dueto bonito E o Fernandinho Que escolheu O repertório em geral E a gente concordou Com o que ele escolheu Ele teve um bom gosto É Ele foi escolhendo E consultava a gente E nós Pô tudo bem E dava ok E o DVD já tem Já tá até Começando a entrar No circuito de premiações E tudo mais Ele já foi indicado a prêmios E como é que tá sendo assim A questão da continuidade Do projeto em si Porque quando veio O projeto Lendas Assim Ficou aquela incógnita Talvez Pra mim Eu fiquei por entender ainda Se era um projeto De um DVD só Ou se ia ter uma continuidade A partir dali E outros 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 DVDs CDs Se a dupla Continuariam O que ficou resolvido Naquele momento Como é que tá sendo hoje isso A continuidade Do projeto Lendas Ou esse nome vai ser De certa forma Deixado só pra aquele DVD E vai continuar O Milionário Marciano Como que tá sendo isso Na verdade O projeto termina Agora em outubro Tá É Agora termina Então a gente vai Sentar e conversar Pra ver a sequência Do projeto Como que vai ser A gente tá A gente tá assim Totalmente A gente não pode falar Sobre essa sequência ainda Porque A gente tem que ouvir Opinião do Sorocaba As pessoas que vão participar Da sua reunião Na sequência desse trabalho Como que vai ser A gente tá aberto As negociações Mas assim O interesse é que a dupla Continue também É Até porque Assim O que houve aqui Não quero perguntar Até pra um milionário Isso Quando o José O José Que morreu Ficou aquela coisa Se você continuaria Cantar ou não Até antes do projeto Surgir o projeto Lendas Você chegou a fazer alguns shows Sozinho E tudo mais Como que foi esse período De ficar aquela incógnita De você não saber Se continuaria cantando Se existia uma vontade Dentro de você De continuar Ou se era uma vontade Mais de parar Naquela época Não Eu tinha mais vontade De parar Parar Cuidar das minhas coisinhas Que a gente conseguiu Cuidar das vaquinhas Da gente Então Cuidar das fazendas Cuidar das fazendas Então O meu projeto Era esse Parar de cantar E mexer com outras coisas Porque eu Por exemplo No momento Eu acharia Que eu não ia achar Um outro Zé Rico Aquela coisa Que a gente teve Que não vai achar mesmo Não Achei Não vai achar Achei o Marciano Achei Para mim agora Eu achei o Marciano Que Supriu aquela Aquela falta Do Zé Rico Aquela Então o Marciano Para mim Ele surgiu E tampou Aquela falha Que faltou Do Zé Rico Eu acho que o Marciano Cobriu Essa falha Até que é engraçado Dessa vez Pelo seguinte O Marciano Não se seduziu Entre aspas Por isso Assim Quando a dupla Acabou O João Mineiro Marciano Você se viu Só Não teve aquela coisa De tentar achar Um outro João Mineiro Mandar o nome No seu caso Também Mas em outras duplas Da história Um deles Se vai A gente vê A banha ladinha Aconteceu isso Filipe Falcão Que mantém o nome Com outro artista Você não se deixou Você não chegou A cogitar Essa possibilidade Também De tentar Entrar alguém Que cantasse igual O Zé Rico Que tivesse timbre parecido Por exemplo Se a gente fosse procurar Na época Talvez a gente acharia Mas tem Zé Rico Cantando por aí Tem Tem Zé Rico Pra caramba Cantando por aí Tem aquela influência Não é igual Mas imita É imita Então eu acho Que eu acharia Um Zé Rico Mas pra mim Não era Não era igual Pra mim Seria imitador É um imitador Sempre um imitador Um Zé Rico Foi difícil Não achei até hoje É porque as pessoas Se propõem a cantar Igual Zé Rico Foi bom Foi isso Porque o Zé Rico Deixou esse legado Tão grande Tão rico Assim Musical Que a gente Vê por aí Tantas pessoas Querem imitar o Zé Rico Mas imita ruim Pra caramba Canta mal Pra caramba Não chega Não chega no tom Não chega na melodia Não chega no sentimento Não chega na interpretação Igual o Zé Rico Mas eles acham Que é o Zé Rico Eles acham Que é o Zé Rico Cantar Cantar É uma coisa Que é uma coisa Que vem Vem assim De criança Você começa a cantar Desde criança Você começa a adquirir Uma coisa Que Deus Eu acho que é por Deus Deus que dá As coisas Pra o artista Ser um artista Um cantor De valor Um cantor Ele tem que fazer Um estilo primeiro Ele não pode ficar Cantando aqui Cantando ali Imita um Imita outro Ele tem que fazer Um marketing Fazer um marketing Marcou No Brasil Marcou Então ele Ele é Lembrado Ouviu cantar No rádio Olha o fulano cantando Olha o fulano Então tem que ter Identifica Tem que ter Uma marca O Marciano tem também Até incorporou Inevitável No rádio O Marciano O Marciano O estilo dele É O Marciano tem também Essa coisa É de ter Essa coisa De ser Uma marca Na voz Legal Uma coisa também Que eu tenho que Perguntar pra você Marcela Que você Desde que a dupla O João Mineiro e o Marciano Acabou O que mais teve Foi pressão Pra você Retomar a dupla E você não retomou O João Mineiro e o Marciano Até o João Mineiro Ir embora E tudo mais Mas quando surgiu O Milionário Marciano Não teve aquela Personagem Ah mas Por que você não Voltou com o João Quando você Podia ter voltado Existiu Essa conversa Deve Eu falei Porque eu não tinha Motivos pra voltar Com a dupla antiga Eu nunca tive Motivos Eu falei Que eu saia da dupla E não ia voltar E não voltei Mas aí Quando surgiu O Milionário Eu achei uma coisa nova Um projeto novo Até porque Eu gosto muito Do Tibre Da segunda Voz dele Sabe Tibre Eu sempre imaginava Cantar com a segunda Nesse estilo Né Aí quando surgiu Eu gostei pra caramba Falei Eu topo Né Mas voltar No que eu fazia Eu não queria mais não Nunca quis Tinha que ser Uma coisa nova Para você Nova Nova Legal Uma coisa também Que eu queria saber De vocês Na ocasião Da gravação Do DVD A presença De vários artistas De diversas gerações Da música sertaneja Assim Dos móvulos Até Gente da própria geração De vocês Assim Gente das antigas Um dos mais empolgados Um dos mais empolgados Lá na hora da gravação Era o Paulinho César e Paulinho Gritavam Não sei o que tem Ao mesmo tempo O César e Menotti Chorando do lado Vocês tinham Porque talvez Precisa acontecer Alguma coisa desse tipo Às vezes Para o artista Ter a noção Da importância Que ele tem Dentro de um segmento Né Vocês tinham já Essa noção Como é que foi Não questão só de emoção Mas de saber A importância Que vocês dois Têm Para a música sertaneja Ao ver A reação Dos outros artistas Ao verem vocês dois Cantando juntos Assim pela primeira vez Começando o projeto Depois de décadas De sucesso Consolidado Assim Cada um Na sua dupla Né Para a gente dizer E o Marcelo Solo Também Eu não tinha Não tinha noção Tô bem não Eu achava que O projeto era bom Bem elaborado Bem produzido Né Bem cuidado Mas eu não Não sabia De tudo aquilo Que aconteceu O que estava acontecendo E o que ia acontecer Eu não sabia Eu não tinha A menor noção A menor noção De tudo O que aconteceu Eu nem imaginava Que aqueles artistas Iam assistir O show da gente Sabe Eu não Tinha Na minha mente Que ia Principalmente O César Menores Fabiano Cara que eu gosto Pra caramba Ir lá assistir O nosso show Né De outra geração Guilherme Santiago César Paulinho Láguer Não lembro Todo mundo É João Busco e Vinícius Né Assistindo a gente Eu não tinha noção Não Tá Como a gente Não tem noção Do que rola Assim no Brasil A gente não tem A menor noção Disso aí Sabe Às vezes Você canta no show Chega no palco Tá cantando Tem pessoa chorando Lá na plateia Você não tem a noção Do sentimento Que você toca No coração Dessa pessoa A gente não sabe disso É verdade Por que aquela pessoa Tá chorando Né A gente não tem Essa noção É Outra coisa também A respeito Que eu queria perguntar Pra um milionário É Entre a morte Do Zé Rico E a gravação Do DVD E o começo Foi de certa forma Um tempo curto Aí eu ouvi comentários Não Mas já tão rápido Já com essa alta dupla E aquela velha história Das pessoas Que tem Aquela pessoal Que gosta de putucar É maldoado Maldoso Como é que você lidou Com esse tipo de comentários De gente falando Esse tipo de coisa Que foi rápido Pra assim dizer Que o Zé Rico Morreu E pouco tempo depois O projeto já tinha começado Já ia começar Na verdade Não Eu Por exemplo Eu Achei um negócio Que a gente Devia ter agido Rápido Por exemplo O Zé Rico Tinha ido mesmo O Zé Rico foi O empresário dele Pelejou Pra ver se contornava O milionário Com a outra pessoa Aí eu falei Não Mas eu Eu não quero Eu não quero Aí Aí teve aquele show Uns contratos Que tinha Que cumprir Aí a gente fez No telão O Zé Rico Cantando no telão E eu cantando no palco Mas eu achei Aquele negócio Muito vazio Muito assim Uma coisa Muito ruim Um negócio Pra mim Não daria Não Aí eu cheguei No empresário Eu falei Olha Parei Mas não brinca Você vai me deixar Parei Parei Não vou parar E acabou Melhorado Zé Rico Acabou E acabou mesmo Aí foi aí Então eu tomei Uma decisão Que ia parar mesmo Parei E acabou E com a relação A essas críticas Então Não tinha muito O que dizer Acabou o projeto E pronto Acabou o projeto Acabou o Zé Rico Acabou Então Eu acho Que uma coisa Igual o Tinoco Eu estou cantando Com o Marciano O Marciano morrer O Tinoco O meu amigo O Dr. Higitino Ele falava isso Ele falava Você morre Mas ele não falava Ele não falava Exatamente E assim Com relação A ideias Pra próximos Projetos Do Milionário Marciano O primeiro Era uma releitura Dos maiores sucessos Claro E tem muita coisa Que ainda dá pra ser revista Mas como é que vocês pensam Fazer esse projeto O projeto continuando O que que seria O que que vocês tem em mente Pra fazer Pro Milionário Marciano Ah Se der sequência Né Eu acho A gente tem que pegar A coisa nova É Se eu estou de comum Acordo com a gente É A gente pode ter Botar algumas coisas Mas eu acho Que tem umas 6 7, 8 Música nova Eu acho que tem que ser É Por exemplo O Marciano tem facilidade Tem facilidade De escrever Ele É bom pra escrever É Sucessozinhos aí Tem 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 a cabeça boa Pra escrever Então a gente Eu acho que na época For escrever As coisas Na época A gente tem que pegar Uma coisa dele Faz aí uns negócios E vamos ver Eu por exemplo Eu não tenho Cabeça pra escrever Eu não tenho Escrever não é comigo Eu só canto Agora o Marciano não O Marciano já tem Aquela Né Aquela Aquele gancho De escrever Se tiver sequência Interesse das duas partes De continuar Aí vamos pensar Numa coisa legal Um repertório bom Primeira linha Como a gente sempre Gravou coisa boa No mesmo estilo Legal Você tinha Marciano Você já tinha um projeto solo Que consolidado Era mais de 20 anos Já né Como solo E você gravou DVDs E tudo mais O seu DVD mais recente Era um DVD Grandioso Com grandes participações Uma produção bacana Você não ficou Às vezes com aquela coisa Ah mas eu vou De certa forma Largar isso aqui Pra começar de novo Assim Você não teve Aquele pensamento Largar um projeto Que já tá consolidado Também Que é o seu projeto solo Pra começar a dupla E tudo mais No caso do melhorar Eu já tinha decidido Parar De cantar No seu caso Você já cantava Então você não tinha Decido parar Então era aquela coisa Você ia ter que mudar Totalmente O que você fazia Como é que ficou Esse pensamento Pra você Não foi Muita gente Viu falar pra mim Postar com um DVD novo Lançando Um DVD bonito Lançando E vai largar tudo Pra fazer uma nova dupla Falei Mas eu acho legal Cantar com um cara Igual milionário E o Sorocaba Administrando Né Os bastidores Vale a pena A gente tentar E foi isso Que eu Por isso que eu decidi Largui um DVD novo Que nem trabalhei direito Esse DVD E entrei no projeto Lendas Porque eu achei Que valia a pena E esse peso Desse nome Eu lembro Na própria gravação Toda hora que eles falavam Estou chamando A gente de lendas Acho que os seis meses Ficaram desacreditados Do título que eles deram Pra vocês Essa coisa O peso Dessa palavra Lendas Como que vocês lidavam Com isso Nós achamos pesado Eu acho bem pesado Porque antes Eu encontrava com O Guilherme Santiago Eles iam na minha casa O Bruno Marrone O Paras do Porque na minha casa Falaram Mas você dá lenda viva Falaram Ah se ferrar Vai se ferrar Você está chamando De ideia Chamando de lenda viva Vai se ferrar Aí no dia da gravação Encontrei o Guilherme O Guilherme falou Aí não falei Você achava ruim Que chamar de lenda viva Você virou lenda mesmo Falei Bom Agora Agora consolidou mesmo Valeu Mas assim Vocês pretendem Às vezes A ideia De manter Esse título Como é que é Não sei Não sei Projeto continuava Não sei mesmo Eu não esperava E E também Nem aceito muito Esse título Assim sabe Eu não aceito muito Porque eu acho que Eu não cheguei A ser valorizado Assim Para ser uma lenda Mesmo Virar uma lenda Sabe Eu não achei Eu não achei Que eu tenho Toda essa história Eu não acho Que eu tenho Toda essa história Não sei assim Eu Eu só Até Discordar Entre as coisas Que se for O Milionário José Rico E o João Mineiro Marciano Com certeza Entre as dez Maiores duplas Da história Fazem parte Com certeza Não tenho o que falar E talvez Entre as cinco Se for numerar De fato Assim Das maiores Da história Mais importantes Vocês não veem Dessa forma Não Não Eu não vejo Não vejo Acho Que a lenda É muito pesada Assim Acho que é Grandioso demais Para mim Para mim No caso E você Também acho Meio pesado O nome Mas se eles querem Eles querem Que nós sejam Uma lenda Se ele quer A gente quer Ou se uma lenda Então Legal E essa coisa De Vocês sentiram Uma versão De começar Um projeto novo Assim Que eu falo Questão de fãs Conquistar novos fãs Ou vocês sentiram Assim Mais fãs Das antigas Ou vocês já sentiram Uma aproximação De gente Nova Que ainda Não conhecia O trabalho De vocês Anterior E como é Que foi isso De conquistar Um novo público Também Você sabe Que eu olho Eu subo no palco E olho na plateia Eu vejo pessoas Assim De 40 anos 50 anos E meninas De 10 anos 9 anos No show Criança Cantando As músicas Cantando As nossas músicas Do início do show Até o final Então Eu acho Que bilionário Marciano É de geração Para geração Sabe Os pais Curtiram Nós no passado Aprenderam O repertório E hoje Passou para os filhos E os filhos Vão passar para os filhos Deles Com certeza E aquela coisa Também Uma última pergunta A respeito Dessa coisa De lidar Com as críticas Que eu verso Muita gente fala Assim Que É que nem você mesmo Assumiu isso aqui Agora Você não se considera Tão bom Quanto o Zé Rico Até porque Quando se fala De milionário Marciano O milionário Fazendo segunda Para você Nas suas músicas Não tem aquele impacto De você Substituir a voz Para o Zé Rico Porque ele é a segunda Substituir O João Mineiro Mas aí a primeira Já tem aquela coisa Nova Exatamente E como é que foi isso Também De lidar Às vezes Com os caras Que iam no show novo E falam Não, não, não Mas Faltou o Zé Rico Ou não faltou Como é que foi Com esse líder Isso nunca chegou Em mim Nunca chegou Em mim Eu não sei Se Houve esse comentário Ou houve na plateia Ou houve nos bastidores Que não chega até a gente Porque às vezes A pessoa fala Fala nas costas da gente E não tem coragem De falar na frente Às vezes Eu também nunca vi Ninguém falar Nunca vi alguém falar Mas se falar Eu concordo plenamente Cantar igual o Zé Rico Eu já tenho um pensamento diferente É igual o melhor que falou agora Gente, mas isso acabou Com os outros Não tem como Como é que vai reclamar Que o Zé Rico não está aí Vai fazer o que? Vai trazer Vai ressuscitar Não tem como Não tem como E vocês estão Tanto continuidade É um legado Que eu acho que Não pode morrer De forma nenhuma É um legado Que o Zé Rico deixou E que o Zé Rico deixou Exatamente Eu acho que isso Não pode ser apagado E assim Eu quero agradecer demais Essa oportunidade De estar falando com vocês Pela primeira vez A dupla junta Eu já tinha falado Com o milionário Rapidamente No Caldas Caldas Lá de 2010 Com o Marciano A gente teve a oportunidade De gravar uma entrevista Já há alguns anos atrás Mas ainda não tinha tido A oportunidade de gravar Com vocês dois juntos Quero deixar Sempre assim O espaço aberto Aqui do Blog Minhas Para vocês Apresentarem as novidades Quero sempre trazer Em primeira mão E quero que vocês Deixem em consideração O que vocês quiserem Para quem está assistindo Novidades Novidades que vocês puderem adiantar Além de já foi adiantar Também Para quem estiver assistindo A gente aí Fique à vontade Tá Então É Só vou alterando um pouquinho Eu segui muito tranquilo Nesse projeto Porque a primeira coisa Eu conversei Foi com o milionário Falei Milionário Olha Vamos entrar nesse projeto Eu entro Com muito prazer Com muito carinho É Sentir aquela sensação De voltar a ter dupla De novo É muito legal Para mim Mas Não me passa Pela cabeça Ser um Zé Rico Nunca Até porque eu tenho Meu público O público que eu conquistei Eu tenho esse meu público Eu não preciso De ter essa influência Sofrer a influência Do Zé Rico É E a sequência Eu diria assim Que está nas mãos de Deus Deus sabe o que faz Legal Eu sei milionário Tem alguma coisa Para dizer também Para a galera Que está assistindo É Ou Vocês continuem Ouvindo E dizendo Falando Do Milionário Marciano Porque Tem até aquele ditado Fale mal Mas fale da gente É Então Fale de nós Você propaga A nós Para todo mundo Fale Eu ouvi Ouvir Ouvir O Milionário Marciano Então A nós A nossa resposta A gente tem Toda noite Nosso show Que vai no nosso show Graças a Deus Eu acho que Essa é a resposta Que nós temos Do nosso projeto Legal Quero agradecer mesmo Obrigado pela presença Aqui no Blog Inês Milionário Marciano As lendas Da música sertaneja Aqui com vocês No Blog Inês Valeu gente Obrigado